O que é o cheiro? O que? Chiudi, 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 bravo, ah, così. Frena, Hugo! Frena! Brava! e aí e aí e aí pega ele atrás e deixa ela correr vai, vai, ultima vez vai ao contrário é calma, não saio não se me engano não se me engano não se me engano mas... eu faço ooooooooh e vou lá não, você deve só... não, você deve saltar lá mas se se me engano, passa fora do burro se me engano, se você não engano se você tem o coragem de me engano uuuuhuhuhu eopá que cazada que cazada que salta lá não sei porque? porque ele não pode acordar não sei já que vou acabar com o burro aqui mas não fatela vocês que eu vi guardo fatela vocês que eu vou acabar dentro aqui aqui é profundo ele salta fora ele salta fora ele salta fora prendilo em braço tem ela bem é bravo a minha lì toca a cima vedi que é cappostada de lì forse passamos nós de lì passamos fora os peças os pés os pés vc usamos temos as caras vc 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 a ver vc 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 todos, tanto. Você já pensou que deve andar a escopar esse motorista, mas é deconcentrado. Certo, certo, mas você acha que você está deconcentrado? O Frank é ali que medita? Sotto o albolo que medita? Atendendo a desunção. Aspetta, aspetta. Vamos fazer como em outunno. Não, você estava meditando. Eu te fazia... Opa! Estou descoberando. Desculpe. Eu vou, galera. Calé. Eu vou, meu Deus. Vamos, vamos. 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 Descoberto.